Catarina, saiba que eu nunca cometo o mesmo erro mais de duas vezes. Eu sempre cometo pelo menos uma 6 pra ter certeza que é errado, tá ligado? É só pra ter certeza, porque não tem como não ter certeza se não for pelo menos uma 6, Catarina. Você tá entendendo, Catarina? Então, que bom. Que que é isso aqui, Cat... Salve, meus queridos Zés, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês são suaves? Tão tranquilinhos? Tão tchutchucos? Me conta aí, eu quero saber, hoje eu estou conversante. Não é não, Catarina? É nóis, né, Catarina? Eu tô de boa aqui, Catarina e Clóvis, só que Clóvis tá meio calado. Catarina, já fala mais, né, Catarina? É isso aí, se a Catarina falasse, ela falaria, é, 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 isso aí, é, isso aí que ela falaria. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0. Eu fui influenciado pelo título desse vídeo, eu não consegui não entrar no clima de ser uma pessoa culta e filosófica, né, não, Catarina? É uma parada que não tem como segurar, não adianta. Porque Lanzinho colocou o meu ídolo junto com ele novamente e fez ali tipo um quadrinho pra eles, um quadrinho, tá ligado? Um quadrinho e pendura na parede, Catarina, um quadrinho. Lanzinho vem com essa, a calça, a bota e a bota calça. Filosofando com o Mamaco, a OTVR. Então, com todas as informações passadas e você já sabendo o que deve fazer para continuar a assistir esse vídeo na tranquilidade da estrada da vida, como já dizia Milionário José Eico, eu acho que era eles. Era eles, Catarina? Eu não lembro se era eles pela longa estrada da vida. Era eles, eu não lembro, mas... Caraca, tô... Ixi... Se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações e, principalmente... O que, Catarina? Diz pra eles, Catarina. Compartilha essa bagaça! Eu sou uma bruxa. Sabia disso não, Catarina. Que papé é esse? Bom, enfim, né? Vamos pro vídeo, vamos, vai. Eu tava com meus mano lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio da ideia errada. Um, dois, três, vai. A pessoa mais forte do mundo é aquela que admite a dor dos seus sentimentos. Caraca, mano, pegaram essa do Mamaco? E eu li numa revista pornô. Até tirei mil óculos. Eu não sei se a Catarina vai estar aparecendo aí. Provavelmente não. Oi, gente, sou eu, o Erenzinho. E a gente vem aqui, eu, o Mamaco, pra pedir o quê, Mamaco? Mas ela chorou do meu lado. Eu não vim pedir nada. Clube do Segui, Mamaco. Eu achei que o Mamaco vai dar uma... Olha essas fanartes aqui, Mamaco. Tá vendo? Olha aqui também. Aqui. Ó. Ali? Ó, faço live quase todo dia aqui também. Ó, aqui embaixo aqui, ó. Olha lá, trocou. Canal secundário. Vem pro canal secundário também. Faz uma fanart. Deu beijando a boca do Eren adulto. Manda o rap, Mamaco. Eu vim aqui comer sua banana. E se você resistir, eu vou rasgar a sua cama com a minha bananinha. Que ela é bem pequenininha, mas faz um estragão. Que isso, Babaco? E o Mamaco cantando, meu irmão, vamo lá, vou te falar, vou te pegar então. Tô aqui querendo um hype, que é pra te dar um naipe. Vou te falar aqui que a gente tá no Conselhos Amorosos. Não, não. Filosofias com o Mamaco. Caraca, mano. Não rimou, mas você tá bom. É isso aí, galera. Tamo aqui. Mandaram bem. Primeiro vídeo do canal de Filosofias. E, obviamente, primeiro quadro de Filosofias tem que ser Filosofias com o Mamaco. É lógico. Bem-vindos. Vamo lá. A primeira filosofia, Mamaco. Mamaco, você tá preparado? Não. Nem eu. Eu acho que faz parte. Ele é muito sincero, não. Ele não tá preparado pra nada, Mamaco. Essa é a filosofia da vida. A vida não passa de um pastel de brócolis. É ruim? Não, mas é exatamente o que você esperava. Um pastel de brócolis. Eu gostei. Se Jesus anda sobre as águas e a melancia é 95% de água, se eu andar sobre as melancias, eu sou 95% Jesus? Nossa. Caraca. Eu acho que depende. Se for melancia sem semente, não conta. Quem come melancia sem semente? É muito Nutella, né? E é muito caro. É por isso que eu vendo tudo melancia. Eu acho. Você gostou da filosofia, Mamaco? Eu gostei. Eu achei no começo que ia ser burro, mas foi inteligente. Igual eu. É. Baby do Baby do Biruleibe Leib? Leib. Baby Baby do Birunzing. E você pega na minha bananinha e enfia no seu rabo. Eu fiquei bravo com esse cara. Você não gostou dele falar Baby Baby do Biruleibe Leib? Não, porque ele começou com Baby Baby e não é, e eu não sei, eu só não gostei. Eu só fiquei chateado. Eu achei que ia ser mais legal. Baby, agora eu sou mais eu. Baba, ele é todo seu. Baby. Desculpa, Mamaco. Eu gostei. Eu gostei. Animação. Vem, vem. Vem comigo, Mamaco. Vamos, manda aquele, Mamaco. Vai. Vem. Vem. Hoje eu tomei sete rebites. Eu tomei dois. Eu acordei cinco horas da manhã, tomei sete rebites e deu oito e dezesseis voltas correndo e voltas da minha casa. Se um pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Manvúvo? Ele ficou os dois. Porque ele vai... Man... A pioca. Esse eu vou ler o nome, porque é o Galiar dele. Ele ficou assim. Se o meu irmão era o Titã Mandíbula, aí o Mir comeu ele e depois eu comi ela, então quer dizer que eu comi meu irmão? Não, você comeu a namorada do seu irmão, que é muito pior. Por quê? Porque... Porque... Ela... É, tá muito difícil. Vai melhorar, vai melhorar. Calma, velho. Calma, velho. Tô ficando... Não forcem o Mamaco, velho. Não é você que é burro, Mamaco. Eles que são idiotas. Eu sei, porque eu fui o rei da França. Calma, Mamacinho. Ó, a calça se bota ou a bota se calça? A calça se bota. Os dois. Porque a bota a gente bota no nosso pezinho e a calça a gente bota pra tampar a bananinha. Por isso que eu não uso calça. Por que que é bota a gente calça e a calça a gente bota, Mamaco? Porque tem que botar, pra... Porque é algum burro que inventou essas palavras. Pois é, se o Mamaco tivesse inventado as palavras, essas coisas não aconteceriam. Não teria. Ia ser assim, a calça a gente... E a bota a gente... Eu gosto muito mais dessa pessoa, inclusive. Ó, o Armin. O Armin mandou isso aqui, ó. Por que eu e o Eri temos que levar a Sunguia pra paz e no final a gente vai tirar ela? Vamos pra próxima, Mamaco? É... Opa! Não, o Eren. Uma vez eu fui pra pai a Sem Sunguia e entrou um tatuí dentro do meu rabo. Um tatuí? É, um tatuí. O que que é um tatuí? Tatuí é um bichinho que você só vê quando a marolinha tá soltando. Aí ele fica com o rabinho pra fora. Aí você passa, a mão pega areia e ele vai tá lá. Ele é bem nojento porque ele tem muita pata. É tipo um atrópode. Telecurso do Mamaco. Por que nós lavamos a toalha se quando saímos do banho estamos limpos? Eu sempre me perguntei isso. É tipo, por que a gente arruma a cama se a gente vai dormir nela depois de novo? Se você saísse 100% limpo, a toalha não ia ficar encrostada de sujeira. Deu nojento. Quem é que mandou? É um nojento. Você é porco no mundo. Tadinho. Não, não. Mamaco 100% honesto, velho. Sinceridades, Mamaco. Se eu der um soco na minha cara e doer, eu sou forte ou eu sou fraco? Você é forte. Porque a pessoa mais forte do mundo é aquela que admite a dor dos seus sentimentos. Nossa, que bonito isso, Mamaco. Nossa, eu botei. Calma aí. Eu li numa revista porno. Eu li na Playboy. Eita! Eu acho que eu vou sair daqui traumatizado. O que eu vi aqui nunca mais me verei. Banana! Banana! Essa você vai gostar. Você gosta de comer seu cocôzinho, né? Que você fala. Eu gosto do meu chocolatinho. Ó, cagar é profundo. A bosta bate na água e a água bate na bunda. Agora bate na bunda. Essa fui eu que inventei no ano de 1249 na França. É antemporal. Eu era um... Respeitem o Mamaco. Foi a época que eu namorava a sua mãe. Nossa, Catarina! Se uma gota de esperma tem mais vida que uma gota de sangue, por que o Drácula não mama minha pica? Nossa, mas que safado. Ele gosta de vampirinho? Vem cá que eu vou morder seu pescozinho. E vamos fazer muito amor. Mas a filosofia foi boa, Mamaco. Você não acha? Ela foi. Mas eu achei muito safado pra mim. Você não gosta de coisas safadas? Eu sou romântico. Mamaco, a gente viu várias filosofias aqui hoje. Várias pessoas mandam filosofias muito incríveis. Oi, várias. Mas eu quero a filosofia fodástica do Mamaco. A melhor filosofia que você pode mandar pra gente. Agora o mundo não passa de um pastel de brócolis. Às vezes você acorda e você se sente uma mandioca. Mas quando você olha pro seu lado, você não é mandioca. Você é brócolis. E quando acorda o sol, a noite vem chover e torce o braço de todos nós. Querem os meus biscoitos? Eu vim ontem, amigo, cumprimentá-los hoje. Na paz. Não precisa chorar de emoção. Fica tranquilo. Foda, tá foda. Tá entalado. Eu dei uma travada. É assim então que a gente encerra esse vídeo. Mas queria lembrar a todos vocês que se vocês querem mais de Mamaco, tá saindo hoje um Mamaco show. Não é, Mamaco? Com o Lanzinho. Com o Lanzinho. E ele é muito mais legal que você. Eu sei. O pior é que eu sei. A galera quer que eu faça uma pergunta e resposta com o Lanzinho. O que você acha? Eu acho bom. Porque ele é muito mais legal que o Eren. O Eren, ele é muito nervoso. Eu tô aprendendo a ficar mais calmo. Eu tô tentando, Mamaco. Eu gostei porque hoje você só me bateu uma vez. Mas tem um carro de churros te esperando lá. Só uma vez. Churros fresquinhos. Churros com sabor de chocolate e doce de leite. É uma delícia. Venham saborear. Resolvido. Se você é uma dessas pessoas que não tem sorte na vida. E você conseguir enxergar a luz no fim do túnel. Corre. Porque se pá, é um trem vindo pra cima de você. Aprendi essa com o Vanderlei. Vanderlei que me ensinou essa, viu Catarina. Eu quero fazer uma. Eu quero fazer uma. Manda bala. Faz aí. O pau que é teu. Fala fazer. Só tem uma coisa que acaba com o meu dia. A noite. Manda o rap, Mamaco. Eu vim aqui comer sua banana. E se você resistir, eu vou rasgar a sua cama com a minha bananinha. Que ela é bem pequenininha, mas faz um estragão. É esse o Mamaco cantando, meu irmão. Vamos lá, vou te falar, vou te pegar então. Tô aqui querendo ra...